Então, quando você faz esse movimento aqui, venha com a raquete de cima, abaixa, repare que a face da raquete está voltada para o chão. Conforme você vai trazendo para frente, ela vai se ajustando e vai ficando aqui, quase que horizontal. Ela faz isso daqui, está vendo, faz esse movimento que eu quero fazer o que? Eu quero fazer a bolinha girar. Eu não quero bater na bola, não, eu estou agora treinando para fazer exatamente esse movimento de punho para poder fazer bater a bola, esse movimento de punho para conseguir pôr o spin na bolinha, sem bater a raquete nessa tela aqui. Eu estou simplesmente raspando a bolinha, estou fazendo ela girar, tá bom? Então, se profile. Obrigado.